O Ministério da Justiça e Segurança Pública solicitou a exclusão de 270 contas do Twitter que veiculavam hashtags relacionadas a ataques contra escolas e também a retirada do ar de duas contas da plataforma TikTok com mensagens que incitavam medo das famílias. Os autores das mensagens estão sob investigação. A polícia prendeu um suspeito e apreendeu sete armas. A ação faz parte da Operação Escola Segura, coordenada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública. O Ministério da Justiça, em parceria com o Infernet Brasil, criou um canal exclusivo para recebimento de informações de ameaças e ataques contra as escolas. O endereço é mj.gov.br barra escola segura. Todas as denúncias são anônimas e as informações enviadas são mantidas sob sigilo.